A Articulação Semiária do Brasileiro, a ASA, apresenta Semeando, uma prosa sobre saúde e cuidados para o povo do campo. Olá! Esperamos aqui que todas as agricultoras e agricultores, quilombolas, indígenas, ribeirinhas e ribeirinhas do Semiário do Brasileiro se encontrem bem e cuidando de si e dos que amam. Olá, João! Oi, Rosa! E por aqui vamos continuar proseando sobre o coronavírus e a pandemia da Covid-19. Vamos sim, João! E hoje vamos conversar sobre os direitos e benefícios que as famílias rurais podem acessar nesse contexto de isolamento social. Rosa, sabemos que muitos agricultores e agricultoras familiares não estão comercializando a sua produção. Em muitas cidades, as feiras estão sendo canceladas e isso compromete a renda das famílias agricultoras do Semiário. Políticas públicas como o Bolsa Família são mais do que importantes para garantir renda às famílias agricultoras neste momento de pandemia. E como resultado da pressão popular dos movimentos sociais, o governo federal concedeu auxílio emergencial a vários grupos de trabalhadores e trabalhadoras informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Movimentos populares articulados com a bancada autosicionista no Congresso e Senado conseguiram a aprovação do valor de R$ 600,00, pago durante três meses. Mas, Rosa, e os agricultores e agricultoras familiares têm direito ao auxílio emergencial? O advogado Vitor Figueiredo, que colabora com o Coletivo de Direitos Humanos do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, o MST, explica para a gente. De início, vou explicar um pouco do que é esse auxílio emergencial. Surgiu agora com esse contexto da pandemia, mas já vem de uma longa data, de uma longa luta dos movimentos sociais como um todo, do povo trabalhador, sindicatos, na ideia da renda básica, que seria nada mais nada menos do que garantir, se as pessoas não ganhassem essa renda por conta própria, o Estado garantisse uma renda mínima, um piso mínimo, para que as pessoas pudessem ter acesso às condições básicas de uma vida digna. Pudessem pagar uma casa, um transporte, uma alimentação. E aí, essa é uma luta que já vem de muito tempo atrás e que ganha muita força agora com esse auxílio emergencial, né? Ele é de 600 reais, podendo chegar a 1.200 por família. Agora o povo tem visto a diferença que isso pode fazer. Governo entrando para garantir um mínimo nível de vida, né? E isso, infelizmente, não parte do Executivo Federal. O governo Bolsonaro, ele foi derrotado quando esse auxílio emergencial foi aprovado. E primeiro resiste em dar qualquer verba mínima, porque ele queria que o povo não ficasse na quarentena, que se sujeitasse à pandemia. Depois ele dá o braço a torcer e quer conceder um auxílio de 200 reais, do que o Congresso mais uma vez derrota e aprova os 600, podendo chegar a 1.200. E aí, agora ele mais uma vez quer fazer uma chantagem, dizendo que só estende esse auxílio emergencial se cair para 200. E já tem alguma sinalização do Congresso dizendo que vai ser mantido nos 600. E aí, a demanda dos movimentos populares, os movimentos sociais, partidos, políticos, enfim, ONGs, têm propostas que condensaram o chamado plano emergencial, que ele indica várias medidas, entre elas essa renda básica, que seja permanente, inclusive no pós-pandemia, e indica, inclusive, de onde tirar. Por exemplo, taxar grandes fortunas. Grandes fortunas não é aquela pessoa que ganha 3 mil reais, é quem tem 5 milhões, 10, 15 milhões, 1 bilhão na conta, e que hoje em dia não paga imposto. Essas pessoas que vivem de ações, de bolsa de valores, elas não pagam imposto enquanto o trabalhador paga. E aí, uma das fontes de onde retirar o dinheiro para esse plano emergencial seria, por exemplo, essa taxação das grandes fortunas. Quanto ao auxílio dos agricultores familiares, mais uma vez o governo Bolsonaro atua de forma a dificultar o acesso. A gente está fazendo atendimento, dando orientações para o auxílio emergencial, e a gente tem visto, aqui no armazém do campo, no Recife, que tem visto que, diariamente, o governo cria novos entraves, novos problemas para a população acessar o acesso emergencial. E aí, uma das coisas que ele tem feito é, ele, por exemplo, vetou a inclusão de algumas profissões, recentemente, entre elas, a dos agricultores familiares. Mas já há uma grande pressão da sociedade para que sejam agricultores e agricultoras familiares sejam inseridos, que seja derrubado esse veto, como chamam. E aí, por enquanto, o que está ocorrendo é que quem está cadastrado no Bolsa Família pode receber esse auxílio emergencial, porque quem está no Bolsa Família recebe automaticamente. Então, esse é um caminho que as pessoas têm encontrado, né? Quem já era cadastrado, quem se cadastrou recentemente, esperando que saia esse auxílio. Algumas pessoas já vêm recebendo. E aí, é esperar, torcer para que o Congresso aja de forma a garantir, né? esse pagamento do auxílio emergencial para agricultores e agricultoras familiares. E quais são os cuidados que os produtores e produtoras rurais devem ter para não colocar no cadastro informações que podem cortá-los de outro programa social? De início, se você já recebe algum outro benefício, auxílio, qualquer auxílio. Auxílio safra, auxílio acidente, recebe benefício de prestação continuada, qualquer coisa dessa, de alguma renda, o governo entende que você não é o foco desse auxílio emergencial. Então, automaticamente, ele já não vai conceder esse auxílio. E aí, os cuidados que devem ter na hora do cadastro são, por exemplo, quando você vai se inscrever que você já recebeu qualquer benefício do governo ou auxílio. Sei lá, já recebeu auxílio moradia, já recebeu auxílio gás, já recebeu Bolsa Família. Mesmo que não receba mais, hoje em dia, você está cadastrado em uma base centralizada de informações, que é o Cadastro Único. Chamam também de Cade Único. Quando você está inscrito, ou já foi inscrito em algum programa social do governo, federal, você está nesse banco de dados. E aí, no momento que você solicita o auxílio emergencial, o aplicativo automaticamente já puxa de lá as informações. É por isso que tem dado alguns problemas. Os cadastros, muitas vezes, estão desatualizados. Já há ações na justiça pedindo para atualizar essas informações ou outro meio, porque muitos auxílios têm sido negados, porque constam informações que não condizem com a realidade. Inclusive, é um problema porque, por exemplo, muitas pessoas trabalhavam de carteira assinada, que é onde quem tem carteira assinada não pode receber auxílio. Foi demitido no início do ano, no ano passado, e o cadastro consta como se ele estivesse ainda trabalhando, que é um dos problemas que está ocorrendo, entre muitos outros. Mas outros casos que a gente tem visto, é de, por exemplo, pessoas que moram no mesmo sítio, duas, três famílias que moram no mesmo sítio. E aí, vamos supor que o número de sítio é 37. E aí, todo mundo, quando vai se cadastrar no auxílio emergencial, tem colocado como número 37. E o que é que o governo entende? Como só podem duas pessoas por família, ele entende que, naquela localidade, duas pessoas já receberam e não concedem para a gente mais. O que é que a gente recomenda? É que cada família se cadastre, por exemplo, 37A, a outra 37B, a outra 37C, e assim por diante, para evitar que o governo entenda que não há só residência. Lembrando também, meu povo, que o Bolsa Família é um programa de transferência de renda. E ele vem sendo também um socorro às famílias que têm seus filhos em idade escolar, neste tempo de pandemia. Quanto aos programas, Bolsa Família, por exemplo, ele também está sofrendo alguns ataques do governo, né? Seja pelo corte recente que o governo ensaiou fazer, de quase 87 milhões para transferir para a propaganda, que acabou voltando atrás com a pressão da sociedade. Seja não importaria que ele editou a coisa de duas semanas atrás, proibindo a atualização do cadastro do Bolsa Família, na alegação de que os profissionais estariam se expondo ao coronavírus. No atendimento presencial. Ao mesmo tempo em que ele convoca manifestações de rua e convoca as pessoas a voltarem à vida normal, se expondo, assim, ao coronavírus. A gente percebe que é uma articulação que ele fez para dificultar esse acesso ao auxílio emergencial. Mas, de toda forma, já estão sendo tomadas medidas, vão ser tomadas medidas judiciais quanto a isso, inclusive, para que esse cadastro seja atualizado. E aí, todos os outros programas sofrem algum efeito, algum abalo nesse momento de pandemia, de quarentena. Todos os serviços públicos vêm restringindo o atendimento. E alguns canais que eles abrem virtualmente não são tão eficazes ou tão intuitivos, né? A gente sente um pouco de dificuldade de acessar quando eles disponibilizam. E aí, por fim, os outros benefícios que podem ir para a população do campo. Infelizmente, o governo está se dedicando pouco para amenizar, né? Esses efeitos da pandemia. Tem partido mais de demandas pontuais. E aí vai a cada governo do estado, vai de cada prefeitura. Há alguns adquirindo cestas básicas para doar para a população em situação de vulnerabilidade. Algumas dessas cestas estão vindo. Há demandas dos movimentos sociais dessas aquisições serem feitas da agricultura familiar, até como uma forma de ajudar, contribuir, né? Com uma política pública, os agricultores e agricultoras familiares. Mas o benefício, no geral, é esse auxílio emergencial. Fora ele, o governo vinha colocando algumas dificuldades no benefício de prestação continuada, mas foi um pouco flexibilizado nesse momento. Que é o quê? O benefício de prestação continuada, uma ajuda que o governo dá para pessoas idosas ou com alguma deficiência que não conseguem se sustentar. Enfim, tem alguns critérios que eles têm que preencher. Mas, em geral, é um benefício sem grandes requisições, sem grandes dificuldades, que até online isso pode ser feito, essa requisição. E a gente está indicando como um segundo caminho. Até porque é permanente. Pós pandemia, que acabar o auxílio emergencial, o BPC vai continuar. Ele vem de antes e vai continuar para depois. E a gente tem orientado para quem se encaixar nesses critérios procurar se inscrever. E é sempre bom lembrar, João, dos cuidados que devemos ter, até mesmo quando precisamos sair para receber os benefícios. Isso mesmo, Rosa. Os bancos e lotéricas de todo o país seguem lotados. Então, se realmente precisar se dirigir a uma agência bancária ou lotéricas, vá de máscara. Use o álcool em gel nas mãos e respeite o distanciamento mínimo de um metro e meio em relação a outra pessoa. Este programa é uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA. Você encontra os episódios da série no nosso site www.asabrasil.org.br Temos também perfis nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram com o perfil Articulação Semiárido, tudo junto. E no Twitter com arroba asa underline brasil. E o nosso WhatsApp é ddd81999605194. Cuidem-se. Cuidem da família, da comunidade, de todas e todos. Eu sou Rosa Sampaio e espero sair deste momento mais fortes e unidos. A série Semiando vai ficando por aqui, mas em breve estaremos juntos fisicamente por um Semiárido com vida. Isso mesmo, Rosa. Por enquanto, vamos cuidar e esperançar. Eu sou João Caetano e foi um prazer levar informações para toda a gente do Semiárido. Esse programa tem a trilha sonora da banda de bífanos Caju Pinga Fogo. Tchau, gente! Semiando, uma prosa sobre saúde e cuidados para o povo do campo.